Luzes coloridas e enfeites diferenciados. Neste ano a Prefeitura está realizando novamente o concurso de decoração de casas para o Natal. Eu converso com o secretário de Turismo, Guilherme Pizirani, que vai nos dar mais informações. Secretário, fala um pouco pra gente o que a Prefeitura traz de diferente para este segundo ano. É, como você bem disse, é o segundo ano do concurso, nós resgatamos ele o ano passado. Tivemos uma boa participação e este ano a gente tem uma incrementada. Nós temos agora uma premiação em dinheiro, uma parceria com a ABBA, para poder incentivar mais as pessoas. Às vezes a pessoa faz aquele investimento de colocar uma luzinha, uma decoração, ela tem uma possibilidade de ter esse dinheirinho para ajudar. E a ideia é que a gente possa expandir o espírito natalino, a felicidade das pessoas, nas ruas de Rio Cláudio, deixar a cidade ainda mais bonita. E quais os valores, conforme a premiação, a colocação da premiação para as pessoas? R$ 500,00 por terceiro colocado, R$ 1.000,00 por segundo colocado e R$ 2.000,00 para a casa mais decorada. E como que a pessoa faz para realizar a inscrição? É muito simples, ela tem que pegar uma foto, enviar para o e-mail setur.rioclaro.sp.gov.br. Aí essa foto passa para uma avaliação, para ver se ela não tem edição, nada, e aí ela vai ser publicada na rede social da prefeitura. E qual o critério que vai ser utilizado para fazer a premiação, para escolher o vencedor? Vamos lá, a pessoa mandou a foto para nós, a nossa equipe vai avaliar se tem alguma edição, um filtro. Não tendo, ela vai mandar o endereço da residência. O endereço tem que ser livre para as pessoas verem, tem que ser fachada, não pode ser interno na residência. Feito isso, é publicado na rede social da prefeitura, no Instagram da prefeitura. E aí, por engajamento, nós vamos ter as cinco fotos mais votadas, que serão novamente publicadas. E as três melhores, com maior engajamento dessa segunda publicação, são as vencedoras. E até quando pode ser realizado as inscrições? Até o dia 19 de dezembro. Aí nós temos a avaliação e a premiação no dia 22. Então o ideal é as pessoas mandarem o quanto antes, para ter mais tempo de publicação nas redes sociais. Feito a avaliação ao encerramento no dia 19, as cinco maiores vão para a segunda publicação, que é no dia 20 a 21, e no dia 22 a premiação lá no Parque de Natal. Ok, Guilherme, obrigado pelas informações. Então, para você que ficou interessado e quiser participar, não perca essa oportunidade. O endereço do e-mail para você realizar sua inscrição está aparecendo no seu vídeo. Thais Nascimento, de Rio Claro. O endereço do e-mail para você realizar sua inscrição está aparecendo no seu vídeo. E aí, quando você tiver uma inscrição, você vai fazer sua inscrição.